Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O inesperado Iceberg de Peppa Pig, parte 2 final. É do canal do João Tu, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E eu vi que teve bastante gente me pedindo pra assistir esse vídeo e eu já ia assistir de qualquer forma a parte 2, porque é do meu, um dos ADMs aqui do canal, quem não sabe, ele é um dos ADMs aqui do canal, me ajudou pra um caramba e eu falei pra ele que estaria dando essa moral pra ele, e também porque eu gostei muito da primeira parte e eu tava doido pra ver essa segunda parte, tá ligado? Então não era só vocês que estavam esperando ansiosos, mas eu também. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver no que vai dar esse inesperado Iceberg, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o chininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a enrolação se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Vamos lá, vamos ver como é que ficou esse, hein? Anteriormente, no inesperado Iceberg da Peppa Pig, Suzy Ovelha foi a primeira amiga da Peppa aparecendo no desenho. A Nick Jr. se orgulha de criar um ambiente seguro para o seu público. A Peppa é muito chique. O que é subiu, afinal? Você coloca os seus lápis juntos e sopra. Assim? Ah, olhando nessa parte aí. Alô? Peppa? Pois é. A Peppa, eu percebi que a Peppa, ela não gosta, não gosta, de sucesso dos próprios amigos, né? Pelo visto. Ó. Esse vídeo é a continuação da primeira parte do Iceberg da Peppa Pig. Se você ainda não assistiu, eu recomendo ver antes de ver esse vídeo. Beleza? Outra coisa. No meio da pesquisa, acabei encontrando vários conhecimentos que não estavam no Iceberg original. Então, eu criei uma camada bônus e coloquei algumas. Legal, legal. E agora, sem mais enrolações, Bora! Bora que bora. O inesperado. Iceberg de Peppa Pig. No caso, é da Peppa Pig, né? Enfim. Parte 2. Ih, rapaz. Olha só esse efeito sobrante. Noro. Gente. A obscuridade. Nível 5. Hum. Já começamos bem com mais uma teoria que eu não consegui encontrar na internet. Sério, eu não entendi por que isso tá aqui. Ah, por que, por que, por que. A Peppa está influenciando o sotaque britânico para crianças americanas. Pelo fato de Peppa ser um desenho britânico, ou seja, produzido no Reino Unido, é bem comum eles falarem com o sotaque britânico. E é bem aí onde a aquisição linguística entra. Quando a porquinha chegou nos Estados Unidos, já chegou causando. Muitas crianças americanas que viam o desenho, foram influenciadas com o sotaque britânico do desenho. Ocasionando na dublagem de 2005 que falei antes. Só pra vocês entenderem a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, aqui vai um exemplo. Na abertura de Peppa, na dublagem original, ela fala little. Enquanto na dublagem americana, ela fala little. Entendeu a diferença? Pois é. Bom, eu particularmente, como não entendo muito inglês, eu particularmente não vi a diferença, tá ligado? É assim, eu tenho que treinar o meu ouvido para o inglês. Particularmente, eu não consegui perceber a diferença. A não ser quando ele falou aqui pausado. Mas enfim, vamos lá. No universo de Peppa, todos os personagens se baseiam em animais, exceto dois que aparecem na série. A rainha, que é uma referência à rainha Elizabeth II, e o Papai Noel. Pelo fato deles serem os únicos seres humanos a aparecerem na série, tem uma teoria que vi lá no canal que me inspirou pra fazer esse ass-bag, que é o Lean-er 1992. Monte as graças, hombre. A teoria da rainha ser humana é porque seria uma falta de respeito pra rainha no mundo real se ela fosse tratada como um animal. Já o Papai Noel decidiram colocar ele humano para as crianças o identificarem melhor. E também tem outra teoria que está nessa camada que iremos ver mais à frente. Beleza. É, faz até um certo sentido. Já pensou? Você está retratando... Tudo bem que você está retratando ali a rainha, mas... Cara, ia ficar um negócio muito esquisito, né? Você retratar ela como um animal, né? Ainda mais que sabendo de onde vem o desenho. Mesmo vindo de outro país e tal, né? Nos Estados Unidos, é do Reino Unido, né? Pelo visto. E aí você coloca ali, mesmo que fosse como uma ovelha, um dos animais mais pacíficos do mundo, se eu não me engano. Eu acho que é o mais pacífico do mundo. Mesmo assim, ela ia falar, ué, mas por que não botando de animal? Não sei, porque tem que ver o que passa na cabeça desse pessoal também, né? Pode até dar guerra, sei lá. Os Grandes Cavaleiros foi uma série britânica criada pelos mesmos criadores de Peppa Pig. Eu acho que alguns devem se lembrar desse desenho, já que ele passou na TV Cultura nos anos 2000. Sendo também o primeiro desenho a ser criado no Cell Action 2D. Que, pra quem não sabe, é o programa onde é feito os episódios de Peppa Pig. O desenho conta a história de aventura dos dois Grandes Cavaleiros, Sr. Boris e Sr. Moris. Que são incrivelmente fortes e corajosos, mas também incrivelmente estúpidos. Eles resolvem crises geralmente de sua própria criação, mas causam grandes destruições e caos no processo. Boris, você acha que o almoço só faz e flui na mesa? Sim! Não! Ah, o servidor faz isso! Eu acho que essa daí é uma das perguntas... Como todos já sabem... Eu acho que essa daí é uma das perguntas que... 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 Que morava com o papai e com a mamãe... Achava que... É... Tipo, ah, a comida vai aparecer na minha mesa aqui. Não, é só a mãe que fazia, filho da mãe. Ah, não, a louça aqui que vai se lavar. Não, é... Você tem que lavar, caralho. É basicamente isso. Com exceção da rainha e do papai noel, todos no universo de Peppa são animais. Certo? Então, por que eles possuem animais de estimação sendo que eles são animais? E outra, por que eles têm um zoológico? Simples. Os personagens de Peppa são todos mamíferos. E os animais mostrados como pets são de diferentes espécies, como répteis e anfíbios. Porém, a única personagem que é diferente é a senhora crocodilo que trabalha no zoológico. E, pelo visto, ela é a única. Porque tem episódios onde os crocodilos são tratados de sua forma real no desenho. Uai. Então, a crocodila tomando conta de outros crocodilos, gente? Como assim? E os animações e inconsistências. É, pelo que parece, nem mesmo a Peppa conseguiu escapar dos erros de animações. Como nesse, onde aparece a mãe da Candy, mas a própria Candy não está. Ou aquele onde tem as duas irmãs gêmeas da Zoe. Zuzu e Zaza. Uma está sentada do lado da outra. E o George está sentado do lado da Zaza. Quando a cena chega do George, podemos ver que é a Zuzu que está do lado dele. Então, pra onde a Zaza ela foi? Ué. Doideira. As duas versões de Natal da Peppa. Existem duas versões do especial de Natal da Peppa. Uma que a Cecily Bloom estava com a voz da Peppa. E a outra com a voz da Harley Bird. Agora, o porquê de ter duas versões com as vozes diferentes, aí eu não sei. Sei lá. Muito, mas muito provavelmente mesmo tem alguma coisa a ver com, talvez, mudança da empresa. Isso daí a gente já viu várias vezes, né? Mudança de empresa, no caso que eu digo de dublação. De dublação, melhor, de dublagem. De repente aconteceu o que já devíamos acontecer em série, em filmes, animes principalmente. Onde você está acostumado com um cara ali e de repente do nada muda o dublador. Porque às vezes ou ele foi demitido por alguma treta ou, sei lá, de repente mudou simplesmente aí a empresa. E também nessa outra tinha outros dubladores, sei lá. Enfim, a única explicação que me vem na mente, sei lá. Mat Crayon é um canal que faz animações medonhas, geralmente tirando sarro de qualquer coisa, inclusive de desenhos. Só que na animação que ele fez da Peppa, é... Nossa, que coisa grotesca. Só olhe em tira suas próprias conclusões. Meu Deus do céu. Tente de repetir depois de mim. Repita depois de mim, mano. Um. Dois. 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 Mano, o que foi isso, bicho? Uh, deu até arrepio aqui, mano. Mano. Cruzes. Será que dá ruim se a gente for fazer algum react desse canal que ele acabou de mencionar? Sei lá, pegar alguma... Sei lá, alguma animação grotesca dessa daí e fazer react? Não sei. Vamos ver, né? Bebe é uma personagem que foi criada pelo site Peppa Pig Fano. E a Bill diz que ela seria uma suposta irmã gêmea perdida da Peppa Pig. Conseguindo visitar ela, pedindo ajuda para fazer vídeos de TikTok? E essa é a imagem da suposta irmã da Peppa Pig Fano. Olha os olhos disso. Parece aqueles olhos do Pocoyo quando ele olha para o lado. Cruzes. Não sei quem é esse personagem, Pocoyo. Enfim. O senhor Raposo é um ladrão. Essa teoria se baseia não só no senhor Raposo, mas que todos os personagens caracterizados como raposas são ladrões. Se bem que na vida real não é diferente. Enfim. O senhor ladrão, quer dizer, o senhor Raposo tem uma van e ele diz que tem qualquer coisa dentro dela, menos tesouro pirata e gasolina. E ainda fala que tem qualquer coisa na sua van. O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Não me diga. Contudo, o que comprova que o senhor Raposo é um ladrão é nessa seguinte cena. Aqui está o senhor Raposo. Hum, isso parece muito interessante. Olha, madame Gazela, eu consegui me livrar de tudo. Maravilha, Emily. Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O senhor Raposo levou tudo embora por nada. Outra cena... Que pariu, mano. É muita sacanagem. A cena é nesse episódio onde o avô da Peppa foi colocar as galinhas para dormir. Quando do nada... E alguns animais comem à noite. Como a senhor Raposo. Olá, Bobo Pique, colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim. Bem acolhidas no galinheiro. Muito bem. Eu vou seguir o meu caminho. Boa noite. Boa noite. O que será que ele ia fazer com as galinhas do vovô Pig? Ia fazer carinho. Ia fazer carinho nas galinhas. É... Com as enzimas que tem dentro do estômago dele. Enfim, vocês entenderam. O pai da Candy é o gato geralmente representado como pelo laranja escuro opaco ou marrom escuro. Ele tem bigodes brancos e pelos faciais, boca marrom e nariz marrom escuro. Na verdade, ele não era bem assim. Porque nos episódios anteriores, ele era tratado como um personagem preto que usava uma camisa roxa. Sendo assim, mudando de visual no episódio dos Aquários. Tá, deixa eu adivinhar. Será que mudaram a cor dele pelo mesmo motivo que mudaram a cor do Sr. Popo no Dragon Ball... Como é que foi? Budokai? Enfim, é... Que teve uma outra versão de Dragon Ball. Eu acho que mudaram a cor do Sr. Popo porque na versão que a gente conhece ele é preto, literalmente. E aí botaram um azulão. Não sei se foi pelo mesmo motivo que aconteceu com esse daqui, com esse bicho aqui. Ah, não. É racismo botar um personagem preto demais assim. Sei lá. Parece que a Peppa Pig está cada vez mais com medo de entrar em contato com seres humanos. Acontece que, no desenho, uma das brincadeiras favoritas da Peppa é pular em poças de lama. Até aí, tudo bem. O problema é que a pequena Kutu, de dois anos, filha da cantora Cadby, toda vez que vê uma poça de lama... Também quer pular... Quem é essa cantora, cara? Cadby, meu irmão. Nela. Igual a personagem. E isso, por algum motivo, acabou irritando a Cadby, indo pro tour. Ah, não, mano. Por que os pais dessas crianças vão pro Twitter ao invés de pensar duas vezes? Fela da fruta. Continuando. Ela fez um tweet com as seguintes palavras. Minha bebê tem assistido Peppa Pig. E agora, toda vez que ela vê uma poça de lama, ela quer pisar em cima dela. Essa merda me deixa tão brava. Foda-se suas... Portas. Maldita Peppa Pig. Conte seus dias, porra. Sim. Ela ameaçou a Peppa de contar seus dias, sendo que você pode trocar o desenho à vontade sem nenhuma dificuldade. Mas, gente... É sério isso, mano? É que a mulher ameaçou Peppa Pig no Twitter. Ah, não, mano. Não, não. Esse pessoal... Olha, eu vou te contar, cara. Mano, assim, uma coisa que eu fico bolado. Tudo bem. Eu posso, de repente... Até, talvez, eu aqui ser um pouquinho hipócrita, por assim dizer. Mas, vamos lá. É, a tua filha ainda é pequena. Aproveita que ela deve ter a idade do meu filho pelo tamanhozinho dela. Não sei se esse negócio aqui é recente, se é antigo, eu não sei. Mas, vamos supor que seja de agora essa parada aí. Ela deve ter a idade do meu filho, talvez, um pouco mais nova. Vamos aproveitar que ela tá nessa idade. Ensina a tua filha, cara. O problema é que, de repente, você quer deixar com a empregada. E a empregada, às vezes, é mais mãe do que você. E aí, você esquece de ensinar as paradas pra tua filha, tá ligado? E aí, o que que ocorre? Ela vai ver as paradas na televisão. Coisa que, sinceramente, ao meu ver, pular ali numa poça e tal. Cara, toda criança, eu acho que já fez isso na vida. A sua filha não vai ser nem a primeira e nem a última, tá ligado? Toda criança já fez. Eu fazia isso quando eu era pequeno. Eu adorava fazer isso daí, principalmente na época de chuva. E sempre quando chovia, o campo lá perto da minha casa ficava como? Elamassado. E era justamente um tempo que eu gostava de jogar futebol. Na época que eu gostava de futebol, que era mais novo e tal. Tinha muitas amizades lá e tal, enfim. Hoje, muitas das minhas amizades ou morreram ou estão morando no estado. Graças a Deus, alguns tomaram tendência boa na vida. Então, assim, eu gostava muito de jogar futebol nessa época, tá ligado? Era a época que eu mais gostava de ficar pisando na poça. Agora você vai impedir a sua filha, de repente, de fazer isso? Tudo bem, você pode até impedir. Mas agora você querer falar que vai acabar com Peppa Pig porque a tua filha de, sei lá, provavelmente dois anos e meio tá fazendo isso? Porque viu na televisão? O que que adianta? Você, de repente, tem a tua filha e você não dá aquele conselho pra ela. Fala, filho, olha só. Você tá vendo ali? Ela tá fazendo aquilo dali, mas isso não é legal não, tá? Pelo menos faz isso, conversa com a filhinha e tal. Mas não, vou cancelar no Twitter que é melhor. É mais fácil do que ensinar pra minha filha o que não fazer. Ah, vai a merda, cara. Fala sério. Eu vou até sair do vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau. Uma coisa que eu achei interessante é que nas respostas desse tweet, tem um cara que fala da altura da Peppa. Falando pra Cadb repensar no que ia fazer. Um feat? O que se... Esqueci agora o que eu ia fazer. Genial, mano. Trabalho da manãe pig do computador. Não, mas, poxa, deixa nos comentários se vocês concordam com o que eu tô falando, cara. Pô, meu irmão, pelo menos aqui quando eu vejo meu filho fazendo alguma coisa que eu julgo que não é legal, eu vou e falo, filho, isso não é legal, isso é feio. Pode fazer isso não, fazer dodói e tal. E ele entende, cara. Meu filho tem três anos de idade, ele é pequenininho, mas ele entende as paradas que eu falo. E quando ele faz de novo, de repente, eu vou lá e falo de novo com ele. Se eu vejo que, de repente, é alguma coisa que não é o caso, graças a Deus, até hoje, eu não vi que é esse problema em relação à televisão, que ele tá aprendendo em relação à televisão. Beleza, mas quando for também eu achar que é isso, eu simplesmente vou trocar de canal e falar, filho, isso daqui não é legal, vamos ver outra coisa aqui com o papai. Eu não vou ficar indo em Twitter, meu irmão. Pô, deixa eu te contar, o pessoal adora terceirizar a culpa. Quando falamos do trabalho da mamãe pig, tem o seu computador, que parece aqueles computadores antigos. Quando é mostrado o seu trabalho pelo... Era meu sonho de consumo esse computador da época. Primeira vez, podemos ver uma mensagem de longe que eu não vou conseguir pronunciar isso nem a pau. Enfim, pelo... E você não consegue enxergar eu, que sou péssimo em inglês. No formato da escrita, parece que a mamãe pig trabalha fazendo cartas e depois imprime. Pelo menos é isso que eu acho. Verdadeiro nome da mamãe pig e do papai pig. Voltando a falar do site Peppa Pig Fano, nesse mesmo site você pode encontrar várias curiosidades dos personagens de Peppa. Inclusive dos verdadeiros nomes de cada personagem, como a mamãe pig, que ela na verdade se chama Rachel Pig. Já o papai pig... Não seria a Rachel? Seu verdadeiro nome é Perseus Percy Pig. Caralho, parece um trabalhingua com um tanto de P que tá nesse nome. Mano... Nossa... Os pais do papai pig nunca foram mencionados no desenho. Porém, ele tem um bom relacionamento com seus sogros, no caso, os avós da Peppa. Essa resposta veio do site do Parque Temático da Peppa. pepapigworld.co.uk Eu tinha até esquecido desse parque temático, cara. E o pior é que essa é a única resposta que eu consegui encontrar a respeito disso. Ok. Dona Coelha e seus empregos. A Dona Coelha é a única que trabalha na movimentação da cidade. Inclusive, em um episódio, ela fala que tem uma irmã gêmea que é tão parecida com a Dona Coelha, que eu até me confundi quem era a verdadeira Dona Coelha. Uma coisa que achei confusa nesse episódio é... Como ela consegue lidar com um monte de empregos ao mesmo tempo? Aprendeu com Július. Eu não faço a menor ideia. Não. O Sr. Batata é um canibal. O que é isso, rapaz? Essa teoria fala que o Sr. Batata é um canibal por recomendar comer frutas e vegetais? É isso que entendi? Acho que foi por conta dessa cena que surgiu essa teoria. Que tipos devemos comer, Sr. Batata? Massas, laranjas, cenouras, tomates. E batatas? Ih, rapaz. Por que você não é menor? Como uma batata normal. É... Porque ele não é uma batata normal, Suzy. Ele tem pernas. Batatas normais não tem pernas. Rapaz, imagina agora se essa criançada aí parte pra cima do Sr. Batata e fala... Gente, já que ele tá falando que a gente tem que comer legumão, vamos aproveitar que tem um legumão aqui na nossa frente. Vamos atacar a zagarai. Mano, aí sim ia ser um show de horror. Já pensou, mano? Ia ser um ótimo vídeo pro iceberg se acontecesse isso, cara. Nível 7, o Void. O Void? Why? O Void... O que? O primeiro episódio da série é Poços de Lama. Que, por mais que ele foi estreado no dia 31 de maio, eles começaram o storyboard desse primeiro episódio em 2003. E até no momento que estou gravando esse vídeo, o storyboard ainda está perdido. Tornando-se, então, uma Lost Media. Na hora de tudo, Peppa usa bot. Bom, como o canal da Peppa tem atualmente 5 transmissões ao vivo acontecendo ao mesmo tempo, é bem provável que seja um bot controlando o canal da Peppa. Até porque, se um ser humano for fazer 5 transmissões diferentes, é necessário ter muita, mas muita paciência pra programar várias lives de uma vez só. Nem. Real. Real, real. Real. Creepypastas são contos de terror compartilhados na internet. Tem algumas que são sem graça, mas tem outras que são muito boas. Contudo, a Peppa também não conseguiu escapar do terror. Tem várias Creepypastas da Peppa Pig. Inclusive, a Creepypasta que ficou mais famosa é aquela onde contava a origem da Peppa. Onde a mãe dela foi pra cadeia por afogar seu bebê na banheira devido a uma depressão pós-parto. Sendo assim, a menina por algum motivo ficou extremamente obcecada pelos porcos de sua fazenda ao ponto dela dormir com eles. Pois é. Como se não bastasse isso, o pai dela contou que os porcos serão abatidos. Sabendo disso, ela correu e escorregou em frente ao moedor de carnes e foi triturada na frente do seu pai. Sendo assim, acabando com aquele bebê inocente e também com sua vida, se é que me entende. Pois é. É basicamente isso. Mas a Creepypasta que achei bem mais interessante é aquela do quarto amarelo. Caso queira saber mais sobre essa Creepypasta, tem um vídeo lá no canal Eu Te Conto, que fala dessa Creepypasta. Link na descrição. Belê. O chat, mano. Tá. A Creepypasta foi feita para quebrar as regras de gênero. Em um artigo publicado pela ABC em 2013, às 1h50 da manhã, fala de como o desenho da Peppa Pig apresenta muitos personagens masculinos e que raramente aparecem as mulheres e que muitas das vezes se encaixam no estereótipo de gêneros. O artigo também fala que a grande maioria tem personagens masculinos no centro das atenções. Isso com certeza foi escrito por gente que não sabe que Peppa Pig é um desenho infantil e que tem uma protagonista feminina. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que eu pensei aqui, cara. Esse pessoal que fica falando muitas das vezes de anime, de série, de desenho e tal, muitas das vezes nem viu a porcaria da obra para poder falar alguma coisa e fica falando merda. Qualquer coisa que vem na cabeça. Ah, esse daqui também só tem macho escroto na frente como principal e quando vai ver é uma protagonista feminina igual ela. É o que dá. No episódio O Show de Natal do Senhor Batata podemos ver que entre essas crianças tem uma que é uma vaca criança e de acordo com a wiki do desenho ela tem o nome de Carol Vaca e é isso. Não tem mais nada para falar dessa personagem. Uai. Então tá. Seu coelho fala palavrão na versão original. Ih, rapaz. Calma que eu vou explicar. Por conta da Peppa Pig ser um desenho britânico, como eu falei antes, o sotaque deles é tirando a pronúncia do R e o que o senhor coelho quis dizer é Rockingazelles. Por mais que esteja parecendo um palavrão. Desculpa, eu não aguentei. Tive que colocar essa cena de novo. Por conta do George ser menor que a Peppa, ele muitas das vezes escapa de vários conflitos entre a Peppa. Como nesse episódio, por exemplo, onde a Peppa fica zombando do George, ou nesse onde a Peppa tenta curar o soluço do George, mas acaba indo longe demais. Enfim, pelo menos o soluço do George passou. A revolução dos bichos é canônico? A revolução dos bichos é um livro criado por George Orwell, publicado em 1945, e coincidentemente foi lançado no mesmo país que foi criado a Peppa. O livro conta a história dos animais de uma fazenda britânica liderados pelos porcos que se levantam contra o fazendeiro e sua esposa. No final, os porcos acabam tomando o lugar dos humanos, governando todos os animais com mão de ferro, começando a andar com patas traseiras, usar roupas e estabelecendo relações com as fazendas de propriedade humana em área. E é uma teoria que faz muito sentido se você parar pra pensar, já que envolve porcos sendo os principais da história, né? Tá, bora pra outra camada antes que minha cabeça exploda de tanta coisa pra falar dessa teoria. Em 2021, começou a viralizar essa imagem da Peppa Pig, que de cara você vê que é um wallpaper normal, mas quando olhamos a casa da Peppa, podemos ver que tem um outro porco lá dentro. Isso levou a uma teoria em que a Peppa tem uma irmã e que ela é torturada pelos pais. Mas, isso obviamente é falso. Se você pesquisar no Google Peppa House PNG, você verá um PNG dessa casa com a Peppa dentro. E, pelo que parece, pegaram o PNG dessa casa sem ver a porquinha na janela e colocaram no Photoshop pra terminar o wallpaper. Simples assim. Em outras palavras, trabalho porco e preguiçoso. É. Penny Pony. Ah. Penny Pony é uma personagem que apareceu em um vídeo consensual da Peppa Pig. Desde então, a personagem nunca mais foi mencionada. No entanto, no especial de Natal do Sr. Batata, ela aparece no lado do Fred Raposo. E assim como a Carol, não tem mais nada pra falar dessa personagem. Tonta. Vovô Pig era um veterano da marinha. Essa teoria até que faz sentido. Porque tem dois episódios onde, quando acontece algo inesperado, o Vovô Pig acha que tá em um barco de guerra e tenta se proteger. Vovô! Que coisa que ela estranha na água? Ah! Submarino! Sala de controle! Oxi! Vovô! Não entre em pânico! Toda a tripulação não convence! Nesse caso, deu a entender que quando ele era jovem, ele era veterano. Ah, papai. Cheio de trauma, coitado. O Vovô Pig era... Ué! Ah tá. Chapeuzinho vermelho. Eita, caraca! Desta vez não fui eu que traduzi o título. Ele veio totalmente em português. Ela fala de uma animação brasileira. Eu acho. Da chapeuzinho vermelho. Mano, olha pra isso. O que está acontecendo com a boca dos personagens? Além dessa coisa tá com uma animação travada, olha como é o lobo mau desse desenho. Pois é. Mano, parece que esse lobo aí, ele tá com um furunco enorme na cabeça, mano. Coisa horrorosa. Dei pensar que isso é uma animação brasileira... Eu nem sei o que falar. E sabe o que é pior? Eu acho que os produtores desse desenho pegaram aquele meme lá da Peppa, onde ela fica distorcida, e optaram isso para fazer o OC dessa personagem, porque não é possível. Meu Deus. Parece até um furunco, parece que está estourado. Coisa horrorosa. No episódio O Aniversário da Mamãe Pig, quando a Peppa e seu pai estavam preparando o bolo pra Mamãe Pig, podemos ver que ele só coloca três velas. Peppa então pergunta a idade da mãe dela pro seu pai, e ele só responde no ouvido da Peppa que diz... Puxa, que velha! Deve ser 30, né? Pesquisando a fundo, de acordo com o site do Parque Temático... Eu não sei, pode ser 30, porque... Pô, ela não tem 3 anos de idade, não é possível. Da Peppa Pig, acredita-se que a Mamãe Pig tenha 30 anos. Agora, sobre a Mamãe Pig ter 3 anos de idade, aí eu não encontrei nada. Eu também acho que não, mano. Faria sentido se ela fosse numa cadela. Aí, né? Como... Acho que cada ano pra um cachorro é... É o quê? É 7 anos? Equivalente a 7 anos pra... Não, pera. Um ano pra gente, pro cachorro seria equivalente a 7 anos, né? Então, enfim... Faria mais... Não, nem tanto também, né? Que... Deixa eu ver... 7, 7, 14... 21 anos... Não... É... É... Tem gente com uma idade menor com um filho, assim. Enfim... Peppa e Ben e Holly são um dos mesmos criadores? É óbvio que eles iriam colocar várias referências do próprio desenho. E essa teoria fala que o mundo de Ben e Holly e o mundo de Peppa estão conectados. Muitos usuários publicaram suas teorias no Reddit, dizendo que Ben e Holly são personagens fictícios do universo de Peppa ou vice-versa. E o que torna essa teoria ainda mais provável é que, na própria wiki de Ben e Holly, eles descrevem o desenho como um spin-off de Peppa Pig. Enfim, é uma teoria bem complexa. E caso queira se aprofundar, você encontrará várias publicações em inglês no Reddit. Ah... Bom tá. O Reddit... Peppa é uma soci... A única coisa que consegui achar a respeito disso é um tweet publicado em 2015 que dizia que Peppa é uma sociopata e narcisista e que ela precisa ser parada. Não entendi. É, narcisista ela é realmente, né? Ela não fica feliz com as conquistas das próprias amiguinhas e tal. Morar é um sociopata, caralho. Rapaz. Agora que terminei este longo Icebag, terá um nível bônus criado por mim. Que, além de mostrar várias coisas que no Icebag original não mostra, também peguei sugestões de comentários que vocês me deram no vídeo anterior. Bora então, pra nível bônus. A Peppa fez uma garota de 3 anos... Age Burn, de 3 anos, estava chupando o relógio da Peppa enquanto ela dormia. Quando algo aconteceu, a cabeça de borracha da Peppa Pig junto com os pinos e parafusos do fecho quebraram e ela acabou engolindo eles. Os pais de Age desesperados levaram sua filha às pressas ao hospital, onde pediram uma tomografia para verificar se os fechos de metal haviam entrado nos seus pulmões. Eles descobriram que os pedaços menores viajaram para o estômago dela, enquanto a cabeça da Peppa ficou presa num cachimbo de comida da Age. Nossa, mano, que agonia só te falar disso. Estou feliz por ter ela de volta. E George tem sido uma mãe incrível apoiando uma garotinha muito assustada. Escreveu Burner no Facebook. E eu só tenho uma coisa pra falar. Pais, tomem cuidado com qualquer produto que seu filho ou filha for usar. É um perigo, cara. Criança nessa idade é um perigo, mano. É muita coisa. E esses brinquedos aí, pelo menos os que eu comprei pro meu filho, eles são bem parafusados mesmo. Tem um... Tem um volantezinho que eu comprei pra ele, que gosta de um monte de carro e tal. Ele fica brincando aqui de volante, como se fosse dirigindo. Eu comprei um pra ele. E ele é bem parafusado. Não tem como sair aquilo dali, cara. Ele é muito bem parafusado, tá ligado? É assim que tem que ser os brinquedos pra criança pequena, tá ligado? Eita, caraca. Hã? What the f... Peppa and the Bacon é uma animação publicada em 14 de março de 2015, pelo Low Low VZ. O vídeo contém a Peppa falando que o senhor estranho mostrou a ela algo que fez mudar a vida dela pra sempre. Bacon. Ela ficou obcecada por Bacon ao ponto dela morder as tripas de seu pai para pegar Bacon. E também de se cortar literalmente para pegar Bacon. E essa não é a única animação que ele produziu da Peppa. Tem essa onde a Peppa fica com um T maior nas poças de lama. Peppa não é para crianças. Não, é essa Peppa aí pelo menos, né? Referências a canibal... De novo? Sim, por incrível que pareça, existem cenas com referências a canibalismo no desenho. Como, por exemplo, no episódio O Carro de Bombeiro, onde o papai Pig vai jogar futebol com seus amigos. Porém, ele ainda fala que irá fazer um churrasco. E o mais interessante é que esse é o único episódio em que o churrasco é mencionado no desenho. Outra cena é quando o vovô Pig, vovô Cão e avô Coelho ficam presos em uma ilha. Quando o avô Coelho fala que tem que ter algo para comer, os três ficam olhando a si mesmo, até o pai do Denis chegar com seu barco e resgatá-los. Agora, eu me pergunto, se o pai do Denis não fosse resgatá-los, o que eles iriam fazer? Pelo fato de eles estarem encarando eles mesmos depois que o avô Coelho fez essa afirmação, eu não duvidaria. Não ia dar bom não, bicho. Eu ia dizer que o churrasco era alguma coisa relacionada à verdura e tal, que de repente eles jogaram no fogo ou algo do tipo e tal. Enfim, mas pelo visto, não é isso não. Peppa é baseada nas backrooms, backrooms, acho que é assim que falam. Existe uma backroom que é o nível 94, onde as casas dessa backroom lembra a casa da nossa querida porquinha. E a pergunta que não quer calar, será que a Peppa Pig vive em uma dessas casas nessa backroom? Peppa.wmv Arquivo de áudio? Oxe! Então, tá, né? Eu preciso ver o que eu tô fazendo na minha vida. É... é... Participação em Family Guy? Essa é uma cena curta de um episódio de Family Guy, onde um policial cadeirante foi falar com os pais de Peppa que ela morreu. Mano... Caraca... Peppa vs Muçulman, mano. Você já ouviu falar desse cara? Ah, o Muçulman. Ah, tapa, esse cara aí. Inclusive, ele batalhou até com a Peppa, que foi um dos seus primeiros vídeos virais da batalha. Eu vi isso daí, eu vi isso aí em off, mas eu achei maneiro até. E, como o próprio Muçulman falou, ele disse que fez aquela batalha porque era engraçado. Ele nem achava que aquela batalha iria bombar. E, pelo que vi nesse vídeo que o Muçulman não participou de um podcast, ele falou que teve o mesmo problema que eu tive no vídeo anterior, que é direitos autorales por conta de um trecho curto que mostrava um episódio da Peppa Pig. Pois é, a Entertainment One não perdoa, não. E aqui vai uma curiosidade. Em um vídeo não listado do Muçulmano, ele fala que, depois de todo esse sucesso com a Peppa Pig, ele ficava tendo pesadelos com aquela porca, ao ponto dele alucinar que a Peppa Pig tava em todos os lugares. Hum? Ficou, tipo assim, uma maldição pra mim, mano. Um negócio que, tipo assim, eu ficava tendo pesadelo com aquela porca ali daquela porca. Tipo, quando eu via a Peppa Pig, o desenho em algum lugar, me dava até um... Ai! Um pane, assim, parecia ser uma maldição mesmo, mano. Tipo, eu olhava e via a Peppa Pig em todos os lugares. Todos os lugares que eu ia. Eu ia no banheiro, mijar, parecia que a Peppa Pig tava ali. Eu ia na cozinha, do nada, de madrugada, chegava na cozinha, assim, quando eu olhava, parecia que eu via a Peppa Pig lavando louça. Tá ligado? Pra onde eu ia, eu via a Peppa Pig, tá ligado? Eu ia, tipo, no trânsito, eu olhava pro lado, o carro do lado, era a Peppa Pig dirigindo. Eu ia no açougue e via a Peppa Pig. É, se bem que no açougue tem um monte de Peppa Pig lá, né? Porra, morro. Ups, cena errada. Eita, caraca, mano. Boa, boa, boa. Mas no açougue veio um monte de Peppa Pig. Essa foi boa. Ih, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava pra lançar esse icebag da Peppa Pig desde o ano passado. E só agora que eu consegui finalizar esse icebag imenso. Mas enfim, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Especialmente ao Alexandre na área por ter dado o microfone dele pra mim, que é esse que eu tô usando agora. Satisfação aspira. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou. Valeu. Pra quê, mano? Pra quê? Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados. E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, gente. É isso. Esse daí foi o misterioso... O inesperável, melhor dizendo. O iceberg de Peppa Pig parte 2 final. Vimos aqui. Vi que vocês estavam pijampando um caramba. E trouxe aí finalmente. E cara, é muito maneiro. Cara, eu curti demais essa série. Tá de parabéns aí mais uma vez, João Tu. O cara é brabo para um caramba, tá ligado? Essa parada do microfone aí eu mandei mesmo. Mandei com satisfação, com gosto. Se eu pudesse eu teria comprado um novo pra tu. Mas como eu tava sem condição eu mandei o que tava sobrando aqui pra mim. Que tava muito bom também. E pelo visto você conseguiu até usar ele aí. O seu áudio ficou muito bom também. A edição, tá de parabéns como sempre. E o vídeo também é muito legal. Porque eu percebi que, acho que de brasileiro no caso. De iceberg de Peppa Pig, eu acho que você é o primeiro que fez. Então, mano, mais uma vez parabéns aí. Por trazer uma coisa nova até pra gente, né? E continue trazendo mais vídeos nessa pegada aí, cara. Se você quiser fazer o seu canal nesse estilo. Continua seguindo. Tu pode ter certeza aí que muita gente vai gostar. Inclusive eu. Eu particularmente curti demais o seu trabalho. O link dele, gente, vai estar aqui na descrição. Vou deixar também o nomezinho dele aparecendo aí também no título, né? Até pra poder facilitar. Você clica e vai lá direto pro canal dele. Deixa like lá. E também aqui pra mim, se você puder. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda o negão também. Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, tá bom? De repente você deixou passar. Então, dá uma olhada pra poder ajudar o negão. Até a próxima. E valeu.